Alho Charles, Marcelo Fromer, Tony Meloto, Franco Melo, Paulo Biclos, Arnaldo Antunes, Nando Reis e Sérgio Brito. Eu vi até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os puxos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores correndo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os puxos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores, cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores, as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem.